A Comissão de Investigação Parlamentar Francesa vai examinar os meios utilizados pelo Estado para lutar contra o terrorismo em 2015. O anúncio foi feito pelo partido Os Republicanos, comandado pelo ex-presidente Nicolas Sarkozy. No ano passado, 17 pessoas foram assassinadas entre 7 e 9 de janeiro. Nos ataques contra a revista satírica Charlie Hebdo, um supermercado judaico e contra policiais. Em 13 de novembro, outras 130 pessoas foram mortas por jihadistas em vários locais da capital francesa. Logo depois das tragédias, o ex-presidente Sarkozy acusou o governo de não ter agido da forma correta diante da situação. As comissões de investigação vão ser integradas por 30 membros ou mais, designados proporcionalmente em função do peso dos grupos. Os trabalhos não podem exceder os seis meses.